Alô Se não foi o motivo, vem Kalid, vem Kalid, vem Não, não é amor O que você sentir é sua obsessão Ou uma ilusão Em seus pensamentos Que se faz fazer coisa Assim funciona o coração Viva Sejão Sem querer Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Mas isso passa É passageiro Se fosse amor tenho certeza Saberia o que fazer Eu não entrego Facilmente Porque garota sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se fosse amor tenho certeza Saberia o que fazer Eu não entrego Facilmente Porque garota sabe muito bem o que eu quero dizer Calma meu amor Que você não vai Levanta a mão Cantou Cantou Que esse nosso amor combina Vai ser gostoso se amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Ele vai morar Eu vou me dar o que quiser Porque sentir Que esse nosso amor combina Vai ser gostoso se amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Você vai ter que me dar Vai, deixa na guitarrinha aqui Vai, deixa, deixa, vai